Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Madeline e hoje é dia de Friesan Aquela série maravilhosa onde você é de casa e pergunta e eu respondo Ficou curioso pra saber como vai ser o vídeo de hoje? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu vou deixar o link aqui embaixo para o Volumão Que é um gel que vai potencializar aí o volume do seu amigão É um gel com produtos naturais, aprovado pela Anvisa Que vai trabalhar aí na corrente sanguínea do seu garotão Fazendo com que ele dê uma aumentada bacana aí Vou deixar o link aqui para você aí de casa que se interessou por este produto Tenho 16 anos e meu pênis mede 25,8 por 7,6 duro E tenho vergonha, muita vergonha do volume que ele faz E minha timidez aumenta essa vergonha Eu deixo de fazer muitas coisas por causa disso Quando fui à praia, parecia que ficavam reparando e olhando com aquela cara de riso Sou meio paranoico com isso, qualquer um que dá uma risadinha penso que é comigo Não vou mais à praia por isso, não visto bermudas, só calças Mas gosto de apertadas e elas fazem aparecer esse volume E para esconder eu uso apenas camisas e blusas longas Não pratico muito esporte porque o pênis fica escapando da cueca Incomoda muito Tento guardá-lo para baixo, mas isso incomoda muito Coloco para o lado, mas assim deixa o volume O problema aumenta quando ele fica duro Às vezes acontece sem nada Aí tem que dar um jeito para não perceberem Realmente tenho muita vergonha, sei que muitos se gabam por tamanho Mas eu não Eu me incomodo com isso Atrapalha um pouco E também sei que homens crescem até os 21 anos E eu não quero que aumente Será que tem alguma coisa que impeça esse crescimento? Algum tipo de cueca, roupa que esconda esse volume? E também ele ser torto é normal barra genético? Tem que procurar um médico? Então vamos lá responder essas perguntas Ele coloca muitas questões aqui e vamos por partes A primeira questão é Tenho muita vergonha do volume que ele faz O seu volume, o seu pacote É uma coisa que não tem como você controlar Isso é uma coisa tua Não tem como a gente sentir vergonha de algo tão nosso De algo tão, sabe? Que nem dá para mudar, entendeu? Então vai lidando com isso De uma forma orgânica, de uma forma natural Trabalhando essa autoaceitação Trabalhando a questão da timidez E talvez isso a terapia vai te ajudar, né? Porque até então é uma característica física tua Sabe? Não é algo que você pode trocar Ou pode... Envolva essa questão da aceitação Na sua vida, nas suas reflexões Porque isso vai te ajudar muito E não encane com isso, sabe? Quem gostar de você Você vai vir com um pacote completo Um pacotão completo, sabe? Vai ter que gostar de você desse jeito Porque às vezes a gente quer mudar coisas assim Intrínsecas, nossas Que não tem... São coisas imutáveis Não tem o que fazer Vai fazer o que? Vai cortar? Vai diminuir as bolas? Não entendeu? Então assim Você falou que quando foi à praia Parecia que estavam reparando É uma coisa que as pessoas vão reparar mesmo E assim, às vezes a gente acha que as pessoas estão olhando Meio que... Debochando Mas é um olhar também de curiosidade É um olhar assim Hum... De seduction Hum... Que interessante O pacote, entende? Nem sempre é um olhar assim Ah, 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 ah Olha o pacotão dele, entendeu? Então... Porque a gente fica na nossa cabeça com isso E como tá... É uma coisa psicológica que fica A gente vai achar que todo mundo Tá olhando por a gente de uma forma É... Pejorativa Mas não é Às vezes a pessoa até curte Tem interesse, curiosidade Enfim E até você falou que é meio paranoco com isso Né? Então... Pega leve aí Pega leve Vai devagar que vai dar tudo certo Você falou que não vai mais à praia por causa disso Pelo amor de Deus Continuindo a praia Não Você falou que não pratica esporte Não Continue praticando esporte Coloca uma cuequinha bem apertadinha E aí um bermudão mais larguinho Tá tudo certo Você falou que às vezes fica duro assim do nada Isso acontece Às vezes, né? A barraca se arma Sem nenhum estímulo aparente Uma coisa fisiológica É uma coisa natural Agora vamos para algumas perguntinhas Que ele deixou aqui no final Será que tem alguma coisa que impeça esse crescimento? Não Na realidade não tem nada que você possa fazer Em relação a isso, tá? Ele vai crescer em média aí Até os 18, 19 anos, tá? E não até os 21, como você colocou aqui Algum tipo de cueca roupa que esconda esse volume? Não tem Mas você pode fazer aquele trucão que eu falei Usar uma cueca mais apertada Um short mais largo Ou fazer como você gosta Pode ser até a calça mais apertada Só que você coloca tipo um camisetão assim Mais larguinho Pra dar aquela amenizada Mas na real Eu acho que você não tem que ficar preocupado Em esconder algo que é naturalmente teu Senão, gente, vira muita nóia Vira uma coisa muito assim, sabe? É uma coisa natural Uma coisa tua E também ele ser torto É normal? Barra genético? Olha, depende do grau de curvatura, tá? Até 30 graus Dizem que aí é normal Se ele é torto Ou muito torto Tem que ir ao médico Verificar aí com o urologista Que vai ajudar melhor você, tá bom? E a última pergunta é Tem que procurar um médico? E a resposta é não, né? Se o nível de curvatura For aí até 30 graus De boa Não tem que procurar nenhum médico Em relação a isso A não ser que o seu pênis Tenha alguma normalidade Que você esteja sentindo Alguma coisa diferente Ou alguma dor, enfim Mas se for só porque Você tem um pacotão Não, tá bom? E vocês de casa? O que você acha sobre isso? Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo É só deixar aquele gostei Pra mim Isso ajuda muito Meu canal aqui no YouTube Tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Um beijão bem grande No seu coração gigante E até a próxima Tchau Tchau